Segunda vantagem, o dipolo é uma plaquinha de circuito eletrônico interno. Olá família, tudo bem com vocês? Hoje eu separei três antenas internas que eu considero com o preço mais acessível e que tem um resultado muito positivo. Testado diariamente aqui com meus clientes aqui na loja e que moro em diversas regiões da cidade, ou seja, em bairros diferentes. Existem antenas melhores? Sim, mas com um valor bem mais caro do que essa que eu separei para vocês. Eu considero uma solução em conta para o seu bolso, para a sua televisão e com excelente resultado. Por favor, não saia desse vídeo antes de assistir a última antena, a top 1 desse vídeo, porque eu fiz alguns testes e me surpreendeu bastante. Observação, todos esses modelos que eu estou apresentando aqui no vídeo possuem um cabo de 5 metros para que você possa comparar ainda melhor entre elas. Com um pequeno detalhe e muito importante, a top 1 tem dois pontos positivos. Se liga, viu? Quer conhecer sobre a antena digital externa? Eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar aqui nos cards, na descrição e na tela final. Assim que terminar esse vídeo, você pode ir lá conferir. Gostaria de deixar bem claro que este vídeo são resultado de experiências de vários anos instalando, orientando, vendendo no meu dia a dia aqui na loja e espero ajudar você também com essas orientações. Meu nome é Gilberto Oliveira, do canal G. Oliveira Informática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo. Caso tenha necessidade ou pretenda adquirir alguma dessas antenas ou produto de eletrônica, informática, demorar seu amigo aqui, visite minha loja, geoliveira.com.br. Se não puder, tudo bem, a amizade continua. Eu vou deixar o link na descrição. Eu envio para todo o Brasil. Gratidão. Gostaria de informar que essas antenas são compatíveis com todas as TVs do mercado, desde que possuam um convenção digital interno ou externo e que tem um sinal de qualidade na sua região. Fica até o final do vídeo. Vou te apresentar oito dicas importantes para que você escolha uma antena de qualidade para a sua região. A top 3 é a antena da marca Tomate MTA-3005. Uma excelente experiência que eu tenho há alguns anos aqui na loja. Pode ser utilizada em ambientes internos, externos e à prova d'água. Ela tem 3,5 dBi de ganho de potência, ganho de sinal. A MT-3005, ela tem uma base em imã maior e mais forte, dando a possibilidade de aderir com mais firmeza em metais, ferros. Sendo assim, tem mais estabilidade em ambientes com muito vento, por exemplo. Tem muitos feedbacks positivos aqui de caminhoneiros e até mesmo de clientes que utilizam embarcações na área externa. Ela tem um cabo um pouco mais grosso do que a antena da Intelbras, que se torna um pouco mais resistente. Material em alumínio, metal pintado de preto e a base em imã, ela tem uma ótima durabilidade. Caso tenha interesse em adquirir essa antena tomate, eu vou deixar o link na descrição. Top 2 A antena Intelbras AI-2031 é que tem um custo mais baixo, mas com excelente captação de sinal. Esta antena homidirecional, ela recebe sinais digitais de TV em todas as direções, para que você tenha uma melhor imagem. E com um cabo de 5 metros, ela oferece mais liberdade para você encontrar um local melhor, né? Se necessário, claro, né? Com a base em imã, ela te ajuda a fixar em uma superfície de metal de uma forma simples, prática e revestida em plástico de qualidade. Compatível com todas as TVs e conversores digitais no mercado. Ela é compacta e consegue captar sinais VHF, UHF, FM e HDTV. E ainda é sempre, sempre compatível com a tecnologia 4K. Temos que analisar o melhor resultado para a nossa TV, certo? Mas na minha opinião, das três que eu estou apresentando aqui no vídeo, é a que tem um design mais bonito. O que vocês acharam? Deixe um comentário do que você prefere. Design? Estética? Ou resultado em muitos canais? Fique à vontade para comentar. Uma observação. Este fabricante Intelbras não informa quantos dBi essa antena tem, mas se mostrou muito eficaz e um ótimo resultado junto aos meus clientes e a um videoteste que eu tenho aqui no canal. Você pode conferir após acabar esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nos cards e no final do vídeo. Assim que acabar, você pode ir lá conferir. Caso tenha interesse em adquirir essa antena Intelbras, eu vou deixar o link na descrição. Lembrando, no final do vídeo, tem oito dicas que eu falei no início do vídeo. Então, vamos para a top 1? A melhor experiência? Antes de começar a top 1, eu vou lhe pedir duas coisinhas para você, tudo bem? Por favor, deixe seu like e sua inscrição, porque é muito importante. Com seu like, o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Com isso, mais pessoas vão entender sobre essas antenas. E você se inscrevendo no canal, você vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Claro, vai me deixar ainda mais motivado a trazer novos conteúdos para ajudar você. Não custa nada, é gratuito. Agora que você deixou seu like, se inscreveu no canal, vamos seguir o vídeo. Top 1. Antena digital interna MBTEC, MB54147. Como sempre aqui no canal, eu procuro soluções para você. Então, tem um outro vídeo aqui no canal sobre antena interna. A top 1 do outro vídeo, infelizmente, saiu de linha. Eu tive que buscar uma nova solução para os meus clientes aqui na loja, para vocês aqui no YouTube e para as minhas redes sociais. Falando em rede social, siga lá o seu amigo aqui lá no Instagram. Sempre que possível, eu faço algumas promoções. Mande um direct falando que veio do canal do YouTube. Eu te mando um cupom de desconto para fortalecer ainda mais a nossa amizade. Se a antena do vídeo anterior citado já tinha um ótimo resultado com 5 dBi, esta me surpreendeu ainda mais, com um ganho de 8 a 10 dBi. Muito bom mesmo, viu? Esta antena ainda não é muito conhecida no mercado, mas no momento não importa esse detalhe. Mas todas as empresas um dia foram pequenas. Vamos focar no resultado que ela nos traz. Positivo? Não estou sendo patrocinado por nenhuma dessas empresas. E nem estou tentando vender de forma desonesta. Só quero trazer resultados satisfatórios para vocês. E que não jogue seu dinheiro suado e faça uma escolha correta. Se você acha que deve confiar em mim, amei. Se você acha que não deve confiar, amei também. Meus velhos clientes sabem que eu só indico soluções. Não problema. Então estou passando minha experiência positiva para te ajudar. Valeu? A antena MBTEC MB54147 não possui um dos melhores designs, certo? Ela tem uma cara de antena externa, mas sim. Ela pode ser utilizada na antena externa, mas o foco hoje é na área interna, beleza? Então ela tem uma base para você pôr no rack, na estante, na mesa, do jeito que você quiser. E bem próximo da sua televisão. Ela vem em uma abalagem desmontada, mas é bem fácil de montar. Eu vou passar um pequeno vídeo, rapidamente, montando ela. Vamos lá? Material alumínio de qualidade com partes plásticas e dipolo horizontal. O que é dipolo, Gilberto? Isso é bem técnico, mas eu vou explicar de uma língua popular, beleza? Existe um dipolo na vertical e na horizontal. Então essa antena é feita na horizontal. Isso leva uma vantagem para a qualidade de captação de sinal. Vamos analisar? O dipolo na vertical, ela recebe um sinal amplificado na horizontal e reduzido na vertical. Parece hilário, mas é assim mesmo. Então, como você sabe, quanto mais alta a antena estiver, mais resultado positivo. E é mais fácil ela receber o sinal e aparecerão mais canais. O dipolo na horizontal, ele recebe um sinal amplificado na vertical e ele recebe um sinal na horizontal mais reduzido. Que onda, né? Mas é assim mesmo. Então, como ele capta o sinal na vertical, ou seja, de baixo para cima, ele leva uma vantagem e tem facilidade de captar o sinal mais alto. Exemplo, na vertical, ele fica por volta de 80% do sinal. Na horizontal, 20%. Então ela é como se fosse o homem direcional das outras, só que ela capta mais acima. Em alguns casos, não é necessário você colocar a antena bem lá no alto da sua casa. Então, como disse anteriormente, quanto mais alto, mais resultado. Mais captação de sinal, consequentemente, mais canais. As antenas anteriores da Intelbras e da Tomate são homodirecionais. Mas, ela recebe o sinal em todas as direções. Mais exemplo, ela recebe 50% na horizontal e 50% na vertical. Na mesma proporção, deu para entender? Escreva um comentário se você entendeu ou não. Deixe sua opinião, poderá ajudar a tirar dúvidas de outras pessoas também. A antena MBTEC MB54147 é compatível com todos os sinais. O HF, VHF, FM, HDTV digital e o famoso 4K. Ela possui duas vantagens além das outras. Quais são elas, Gilberto? Primeira vantagem, ela possui 5 metros de cabo destacável. Ou seja, você pode tirar e colocar quanto quiser, sem prejudicar a antena. Diferente das outras que são fixos. Caso tenha alguma necessidade por algum motivo, por exemplo, quebrou o cabo, quebrou o conector, você pode substituir por um cabo coaxial de maior tamanho ou menor tamanho. Ou cabo coaxial de mais qualidade, como aqueles utilizados em antena de canal fechado, que possui mais malha e com cobre de qualidade. Isso lhe trará mais resultado e ainda mais canais disponíveis. Claro, disponível na sua região. Segunda vantagem, o dipolo é uma plaquinha de circuito eletrônico interno. Com isso, a antena aumenta a capacidade de ganho de sinal entre 8 e 10 dBi, que é aproximadamente 3 vezes mais forte que a antena anterior citada aqui no vídeo. Fica a dica. Importante informação, o sinal no ambiente interno na minha residência é horrível. Então, fiz vários testes em minha casa. Vou mostrar rapidamente o resultado das antenas. Primeiro com a antena próximo da televisão e depois afastado com os 5 metros esticado. Vamos dar uma olhadinha? Antena próximo da TV. A antena Tomate A3005 pegou apenas um canal. A antena Intelbras AI-2031 pegou apenas um canal. E a antena MBTEC MB54147 pegou 8 canais. Vamos ver agora com o cabo esticado de 5 metros, beleza? Então, a antena da Tomate tinha pego um canal e agora pegou 8 canais. A antena Intelbras que tinha pego um canal, agora pegou 12 canais. E a MBTEC pegou 8 canais. E agora afastada ela pegou 20 canais. Muito bom, né? Como eu prometi algumas dicas, quem chegasse no final do vídeo, promessa é dívida. Vamos lá? Mas primeiro eu gostaria de agradecer. Gratidão por estar no vídeo até agora. E para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado. 8 dicas muito importantes para você fazer a sua escolha corretamente. A primeira dica, analise a qualidade de sinal de sua região. Caso tenha dúvida, você pode analisar as antenas do seu vizinho, dos seus amigos, familiares, se funcionar bem ou não e qual tipo de antenas eles utilizam, se é na área interna ou se é na área externa. Segunda dica. Se possível, veja quantos DBI possui uma antena. Quanto mais DBI, maior o ganho de sinal, melhor será o resultado, obtendo mais canais. Mas, lembre, quanto mais perto da janela ou da porta você colocar a antena, mais fácil ela receberá o sinal das emissoras de TV. Terceira dica, região alto, próximo das torres de TV ou se você mora num prédio a partir do segundo andar, tem mais probabilidade de você ter um resultado positivo. Então, você pode comprar uma antena top 3 ou top 2 do vídeo, que vai lhe atender muito bem e, claro, é mais barato. A quarta dica. Quarto sem janela, assim como o Gol, impede o sinal de chegar até a antena. Então, provavelmente, você vai ter uma baixa qualidade de sinal e um resultado muito ruim. A quinta dica. Região muito baixa, tem mais dificuldade de chegar ao sinal. Em alguns casos, tem que utilizar uma antena externa, infelizmente. Ou até mesmo essas antenas do vídeo. Mas, você terá que utilizar na área externa e o mais alto possível. E nem sempre terá resultado satisfatório. Você pode optar pela MBTEC, que é mais forte. E você pode substituir o cabo por um tamanho maior. Tem outras antenas externas mais potentes e com mais DBI disponível aqui na minha loja. Antena com até 18 DBI. Uma antena de muita potência. E serve para esses casos. Eu vou deixar o link na descrição. A sexta dica. Antes mesmo de você comprar qualquer antena, verifique com o vendedor as características das antenas. A sétima dica. Alguma região é tão ruim de sinal, que vai ser necessário você adquirir uma antena externa de boa captação de sinal. Uma vara de 3 quartos, de 3, 5 metros. Ou seja, quanto mais alto tiver a antena, melhor você vai ter o resultado. Oitava e última dica. Lugares cercados de prédio ou árvore tendem a ter uma baixa qualidade de sinal. Procure sempre que possível deixar as antenas em lugares próximos de janela ou porta, para facilitar a entrada do sinal e chegar até a antena. Gostou das dicas? Ajude seu amigão aqui a trazer mais conteúdo como este. Por favor, se inscreva no canal. Não custa nada. Deixe aquele velho like. Você vai sinalizar para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.